É possível uma pessoa que já teve Covid-19 ser contaminada novamente? Alguns casos raros que estão sendo investigados em vários países, inclusive no Brasil, sugerem que sim. Hoje eu diria que a reinfecção é possível, embora ainda seja um evento incomum. Corrobora isso, o fato de alguns casos terem sido identificados, não só aqui como no mundo, e também o fato de que autores têm identificado que a concentração de anticorpos produzida após a infecção natural, ela decai rapidamente em questão de três ou quatro meses. A gente ainda não sabe qual que é o nível mínimo necessário para a proteção contra a reinfecção. Quais são os principais fatores que podem causar a reinfecção por Covid-19? A gente não sabe se essas reinfecções estão acontecendo por mutação do vírus ou por decaimento da imunidade ao longo do tempo, ou por uma combinação desses dois fatores. O que diferencia os casos de reinfecção dos casos de pacientes que, mesmo recuperados da Covid-19, continuam a testar positivo para a doença? Mesmo após a resolução do quadro clínico da infecção pela Covid, o exame do nariz, o PCR colhido no nariz, ele pode persistir positivo por algumas semanas, sem que isso signifique necessariamente que a pessoa está transmitindo a doença ou persiste doente. O que acontece nesses casos é que o material genético do vírus, resíduos desse material genético, vão sendo eliminados pelas secreções respiratórias paulatinamente, devagarzinho, ao longo de semanas após a infecção. Então, esses casos têm que ser diferenciados dos casos verdadeiros de reinfecção. O primeiro caso de reinfecção no Brasil, segundo um estudo realizado por pesquisadores da USP, aconteceu com uma técnica de enfermagem de 24 anos em Ribeirão Preto. Em maio, ela teve contato com um colega de trabalho que estava com Covid e ela, então, desenvolveu os sintomas da doença e testou positivo no PCR. Teve um quadro muito leve da doença, curou-se espontaneamente, voltou a trabalhar, passou mais de um mês de um mês normal, assintomática, quando no final de um mês de junho, um parente dela, familiar da mesma casa, adoeceu de Covid. Ela, a princípio, duvidou que pudesse ter pego uma segunda vez, mas ela começou a desenvolver sintomas típicos da doença, inclusive perda do olfato, perda do paladar, que ela não tinha tido na primeira vez e testou novamente positiva. E, além disso, ainda aparentemente contaminou o médico que a cuidou da segunda vez. A gente não tem certeza que ele pegou dela, mas é possível e provável que sim. Qual é a evidência que este caso ocorrido no Brasil tenha sido realmente um caso de reinfecção por Covid-19? Essa evidência, ela se apoia em três pilares distintos. Contato epidemiológico, manifestações clínicas e exames laboratoriais positivos. E, no nosso caso, o teste positivo, ele está ancorado pelos sintomas, ele está ancorado pelo contato epidemiológico. Então, a probabilidade de ser falso positivo é muito pequena. Em ciência, a gente não produz provas definitivas, nós produzimos evidências. E, no nosso caso, todas as evidências apontam para que o paciente realmente tenha tido reinfecção por Covid-19. Qual a importância dos estudos sobre a reinfecção por Covid-19? Em primeiro lugar, na descrição da história natural de uma doença nova, no entendimento que a ciência tem de como o organismo responde e reage a esse vírus, mas ele também serve para estimular a busca por vacinas mais efetivas. Mesmo considerando que os casos de reinfecção por Covid-19 são raros, as pessoas que já tiveram a doença devem continuar adotando medidas de proteção. Nesse momento, a gente acredita que seja razoável propor que as pessoas que já tiveram a infecção persistam adotando medidas preventivas, persistam usando máscaras, persistam praticando a higiene de mãos, as medidas de distanciamento social, para evitar uma possível reinfecção. Eu acho que isso, nesse momento, é válido recomendar.